Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá muito bom, né? Eu sei que não tá como a gente gostaria que estivesse, mas nós temos que manter a nossa esperança de que dias melhores virão, porque Deus está no comando de tudo. Pessoal, neste vídeo aqui eu vou falar sobre vários assuntos sobre várias matérias, matérias jornalísticas da grande mídia, né? Vou colocar aqui para a gente comentar, falar aqui do amor do pessoal da esquerda, o amor que eles têm por todo mundo, né? Principalmente por nós de direita e entre outros assuntos aqui. Mas antes eu peço que você observe se você já está inscrito no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários. Eu já quero aproveitar também a oportunidade para agradecer os novos inscritos, né? Que foram vários nesses últimos dias aí, vários novos inscritos e eu agradeço muito o apoio de vocês. Quando vocês se inscreverem, não se esqueça também de clicar naquele sininho, ali onde está todas, para que você receba todas as notificações de vídeos que eu venho a postar aqui no canal. Pessoal, vamos começar falando sobre o amor desse pessoal da esquerda. Eu tenho aqui um tweet do senador do PT, Humberto Costa. Ele diz o seguinte, antes tarde do que nunca, o ministro Gilmar Mendes determinou que a pistoleira do Jair preste depoimento imediatamente, depois de portar arma de forma ilegal, perseguir e ameaçar um homem negro. Ele coloca aqui uma imagem do Gilmar Mendes, da Carla Zambelli correndo naquele episódio lamentável que ela protagonizou nas vésperas da eleição e a frase ali não vai fugir. Então o pessoal da esquerda, eles são tão democráticos, né? Eles falam tanto em democracia, mas aí diz que a Carla Zambelli não vai fugir, ela vai ter que ir para a cadeia, né? Tem que ir para a cadeia, porque ela é uma criminosa, né? Depois vem o mesmo Humberto Costa, comemorando aqui a suspensão da conta do Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil, teve as suas contas suspensas no Instagram, em várias redes sociais aí, o Nicolas Ferreira teve as suas contas suspensas porque ele questionou sobre aquela live lá, né? Que veio direto da Argentina, então o Nicolas Ferreira ele questionou, e aí? O que o TSE tem a responder sobre isso? As contas dele foram suspensas, tá? E o Humberto Costa vem aqui comentando, menos um bolsonarista mentindo nas redes sociais, grande dia, comemorando a perseguição ao Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, tá? Depois ele vem novamente aqui, essa aqui já é uma postagem de hoje, e ele coloca assim, falta pouco para Bolsonaro acertar suas contas, e são muitas com a justiça comum. E aí embaixo, né? Vou subir mão um pouquinho aqui pra gente possa ler aqui, aí tá escrito assim, Bolsonaro precisa ser julgado e punido por crimes que cometeu. Essa matéria é do O Globo, é do jornal O Globo, tá? Bolsonaro precisa ser julgado e punido por crimes que cometeu. futuro ex-presidente perderá foro privilegiado e não pode ser premiado com anistia. Então, eles já consideram que o presidente Bolsonaro realmente cometeu crimes, realmente cometeu crimes, e ele não deve ser anistiado, ele não deve ser anistiado. Aí, gente, quando a gente vê, né, essas malas aqui, ó, cheias, lotadas de dinheiro, isso aqui são aquelas malas que foram encontradas lá no apartamento do Geddel Vieira Lima, 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Isso aqui, sim, dinheiro vivo e não moeda corrente, né? E aí, eles querem a prisão do presidente Jair Bolsonaro, eles querem eliminar a Carla Zambelli, não sei se só da vida pública, né, ou se querem também metê-la numa cadeia, né? De preferência, sim. O Nicolas Ferreira também da mesma forma, eles perseguem, eles querem perseguir todo mundo. Aqui dá pra ver claramente, eles não escondem, que eles querem um país nos padrões de Cuba, nos padrões da Venezuela, nos padrões da Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, amiguinho do Lula. Aliás, todos esses que eu citei, né, amiguinhos do Lula. Então, quando nós vemos, né, esse monte de dinheiro aí, e o Geddel Vieira Lima tá aí, ó, solto, e foi até coordenador da campanha do Lula lá na Bahia. Ele foi coordenador da campanha do ex-presidiário na Bahia. Então, só o fato da gente ter o escárnio que nós estamos vendo, de um ex-presidiário condenado, em três instâncias, ter sido colocado pelo sistema lá na presidência da República, isso já é, por si só, já é um tapa na cara do cidadão brasileiro. E eles ainda têm a cara de pau de vir aqui nas redes redes sociais nos chamar de bandidos. Então, é complicado. Nós temos aqui essa outra notícia, que fala daquele, da live lá do argentino. Então, aqui no Terra Brasil Notícias diz o seguinte, TSR bate live, live feita por estatístico argentino, e diz que urnas antigas foram auditadas. O modelo não importa, o que vale é o que roda na urna. Exatamente, o que vale é o que roda na urna, né. Esse é que é exatamente o problema, né. O que roda, o que será que roda dentro do software dessas urnas, né. O que que rola lá dentro? Eu sei que a gente não pode questionar, que eu só estou fazendo uma pergunta, já é um questionamento, né, mas espero que eu não seja punido por estar perguntando isso, né. Porque a gente não sabe mais o que a gente pode questionar aqui no Brasil. A gente não sabe mais. Mas eu gostaria de saber o que que rola dentro do software ali, né. Que o Barroso foi lá para dentro do Congresso, para que nós não tivéssemos o direito de ter o voto ali físico, impresso ali do lado da urna eletrônica, como é no Paraguai e tantos outros países por aí, né. Para que a gente pudesse conferir o voto físico e comparar ali com o boletim de urna, coisa rapidão. Não ia atrasar em nada a apuração das eleições, mas eles não quiseram. Eles não quiseram de jeito nenhum e isso tem que ter algum motivo, né. Não vão fazer uma coisa dessa sem motivo nenhum. E aí vem aqui o vice da Soraya Tronic, ele diz o seguinte, aspas, não vejo explicação para Bolsonaro ter zero votos em centenas de urnas, diz o vice da Soraya Tronic. Esse cara aqui, ele é um ex-secretário da Receita Federal. Ele foi vice na chapa da Soraya Tronic e ele está dizendo aqui que ele não vê, ele não vê explicação para que o presidente Bolsonaro tenha tido várias centenas de urnas com zero votos. Eu não vi os petistas apresentarem nenhum boletim de urna onde o Lula teve zero voto, nenhum. Mas o presidente sim, o Lula ali tinha duzentos e tantos votos, o presidente zero. Esse próprio estatístico argentino, né, quando ele fez a exposição, brilhante exposição que ele fez lá sobre esse assunto, ele mostrou como exemplo uma urna lá do Ceará, onde um candidato do presidente Bolsonaro a deputado federal teve mais de 50 votos e o presidente Bolsonaro nessa urna não teve nem um voto. Então isso é uma coisa que eu diria que é impossível de acontecer. É impossível disso acontecer. Mas o motivo que esse pessoal tem feito tudo isso, né, essa perseguição que estão fazendo pós-eleição até e que vão fazer principalmente se eles assumirem o poder, principalmente depois disso, depois do primeiro de janeiro, essa perseguição ao presidente Bolsonaro para tentar, no mínimo, torná-lo inelegível. No mínimo, eles já estão com os três, quatro processos aí buscando a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Eles tiveram a pachorra de colocar um ladrão que estava dentro da cadeia lá para concorrer, concorrer não, né, eles sabiam do resultado já, e para sentar na cadeira de presidente e nós tivemos aí um presidente que não teve nenhum ato de corrupção e eles já estão tentando torná-lo inelegível. E você duvida que isso possa acontecer? Olhando lá para o STF, onde nós temos nove ministros que são oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida que isso possa acontecer. Então essa gente não tem limites. Temos aqui, vamos mostrar o porquê que eles querem tanto eliminar o presidente Bolsonaro, né, olha aqui. Projeção aponta para a vitória esmagadora do partido de Trump na próxima terça-feira, dia 8. Então nós teremos agora, depois de amanhã, dia 8, terça-feira, teremos eleições lá nos Estados Unidos para os representantes que seriam os senadores e deputados federais aqui, né. E as expectativas, as expectativas lá nos Estados Unidos é que o Partido Republicano ele faça uma maioria folgada, uma maioria folgada. Por quê? Porque o povo americano sentiu na pele o que é ter a esquerda no poder com o Joe Biden, né. Sentiu na pele. E eles elegeram agora, há dois anos atrás, o Biden, e já se arrependeram. Teve gente por aí que se arrependeu mais cedo lá no Chile, por exemplo. O Boric foi eleito agora esse ano e os chilenos já estão arrependidos. Aqui no Brasil nós tivemos quase 40 milhões, cerca de 40 milhões de pessoas que lavaram as mãos. Não foram votar ou anular os seus votos, ou votaram em branco, né, que dá na mesma. Então essas pessoas lavaram as mãos. Será que eles vão demorar quanto tempo para se arrependerem de ter feito isso? Quanto tempo? Muita gente, inclusive, que votou no ex-presidiário aí, muitos desavisados aí, né, que votaram, que foram na ladainha da picanha. Não vai ter picanha. A picanha é uma metáfora, né, como já estão dizendo por aí. Parece que o pessoal não entende o que é uma metáfora. Então pegue um espeto, enche ele de metáfora e coloque lá na brasa para assar. Tá bom? Se você queria picanha, votou no ex-presidiário porque você queria picanha, enfia bastante metáfora no espeto e coloque lá na grelha também, né, coloque lá na grelha. Coloque lá para assar metáfora e coma e fique quieto ainda, não reclame, tá? Porque se você reclamar, você pode ir para a cadeia. Tá mais ou menos assim nesse nível. Aqui nós já vemos o que é esse pessoal. Parece que teve gente que esqueceu quem são essa gente, né? Eles já vieram aqui, ó, e já estão fazendo o seguinte, PEC da transição. Tamanho da licença para gastar preocupa o mercado financeiro. Eles já querem entrar lá promovendo a gastança porque eles dividiram, eles lotearam o país. Enquanto eles estavam em campanha ali, para eles terem apoio de algumas figuras, eles lotearam o país. E agora para eles cumprirem o que eles prometeram, não para o povo, não para o povo, mas o que eles prometeram para os companheiros que vão ajudar a saquear o país, eles têm que ter muito dinheiro. Muito dinheiro. E vão endividar o país. E vão sim quebrar o país. Ninguém escondeu isso de ninguém, né? Eles mesmo diziam o que eles iam fazer. Se você votou, você votou porque quis, né? Porque você é ingênuo. A não ser aqueles petistas que são doentes. Aí é outro tipo de situação. Mas enfim. Outra notícia aqui que diz o seguinte. Olha só, tá aqui o Xandão, né? TSE adia julgamento das contas do PT à presidência de 2018. Aqui o TSE estava agendado para eles julgarem as contas da campanha do Haddad lá em 2018, do PT. Era o Lula. O Lula foi considerado inelegível. Naquela época ele estava preso, né? E aí então passaram para o poste Haddad. E eles tiveram as suas contas reprovadas pela Procuradoria Geral Eleitoral, a PGE. Eles tiveram as contas reprovadas. E aí foi o julgamento para o STF, né? Para o TSE, aliás. E aí o TSE ia julgar agora, sexta-feira. Ia julgar sexta-feira, antes de ontem. E aí eles adiaram, adiaram esse julgamento. Com certeza eles vão deixar isso adiado só para o ano que vem, para julgar só para o ano que vem, depois que o ex-presidiário já estiver lá na cadeira. Porque aí se reprovar as contas, né? Não vai pegar tão mal, né? Porque pelo jeito que... Se eles tivessem como fazer um julgamento para aprovar essas contas, eles não iam ficar adiando. Se eles tivessem olhado ali e falaram, não, essas contas aqui nós vamos aprovar, eles já aprovavam agora e pronto, né? Mas não, eles adiaram. Eles adiaram por quê? Porque deve existir um monte de provas de que as contas estão irregulares e vão ter que ser reprovadas. Para você entender como é que é o esquema dessa gente com o PT. Eles tomaram um lado e trabalharam como nunca para eleger o ex-presidiário. O TSE e o STF foram os maiores partidos de oposição que o presidente Jair Bolsonaro teve. Quem ganhou as eleições não foi o ex-presidiário. Quem ganhou a eleição foi Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. Nós temos que dizer isso aqui. Se vão derrubar o vídeo aqui, não sei. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso. Todos nós temos que dizer isso. Quem ganhou as eleições não foi o ex-presidiário. Ele não tem cacife para isso. Ele foi apenas uma pecinha usada pelo sistema. O candidato do sistema, aliás, é o nosso Geraldo Alckmin, o santo lá da lista de propinas da Odebrecht. Ele sim é o candidato do sistema. A outra notícia que eu trago aqui, para vocês verem como é que é o político, a essência do político. Lira e Pacheco não colocaram condicionantes à PEC de transição, afirma Paulo Teixeira. Paulo Teixeira é aquele deputado lá do PT. Então, dizendo ele, dizendo ao Paulo Teixeira, que o Lira e nem o Pacheco colocaram qualquer condicionante, qualquer empecilho para aprovar a PEC, a PEC da transição. É um nome bonitinho. Se fosse o presidente Bolsonaro, seria a PEC do furo do teto de gastos, a PEC do fim do mundo, porque vai gastar 200 bilhões além do que prevê o teto de gastos. Essa gente já quer chegar, antes de assumir, eles já estão tentando destruir o nosso país. Vocês acham que vai acontecer o quê com essa gente no poder? Vocês acham que virão dias melhores para nós? É lógico que não. Nós não temos perspectiva nenhuma com essa gente no poder. Mas, por outro lado, nós temos esperança quando nós vemos cenas como essa que eu vou colocar aqui para vocês. Dá uma olhada nesse menininho aqui. Deve ser um menino de uns 7, 8, talvez 9 anos de idade, no máximo. Olha só que coisa mais linda. que vai acontecer. Vamos! Todo mundo, saia de suas casas! Vamos para as ruas! É disso que nós precisamos! vamos! Saia de suas casas! Vamos! Saia de suas casas! Vamos! Saia de suas casas! É disso! é isso nos enche de esperança, né? A gente vê uma criança com esse patriotismo. Confesso que eu fico emocionado porque quando eu fui criança dessa idade eu tinha o maior orgulho né? De ostentar a nossa bandeira nacional, de desfilar no 7 de setembro, de cantar o hino nacional. Eu tinha o maior orgulho disso, então me lembro, isso me remete ao meu tempo de criança, sabe? E hoje é raro a gente ver uma criança com esse patriotismo porque a esquerda destruiu a nossa educação. A esquerda tomou a nossa educação para formar militantes, né? E esse menino, a essência dele ainda permanece ali. A essência de toda criança é isso aqui, gente. As crianças, elas têm um coração bom, elas têm princípios. O problema é que eles são transformados dentro das escolas hoje por professores comunistas. Eles invadiram as nossas escolas e eles vão doutrinando as crianças e quando elas chegam além da idade de 14, 15 anos elas já estão totalmente transformadas, totalmente hipnotizadas por essa ideologia demoníaca que é a ideologia desse pessoal da extrema esquerda. Mas nós temos a esperança sim, a esperança nossa está em Deus e nós vamos ter dias melhores sim. Pessoal, peço que vocês apoiem o canal, inscrevam-se aí se você não estiver inscrito ainda, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Eu desejo a vocês um domingo maravilhoso. Vamos pra rua, pessoal. Vamos pra rua. Pegue a sua família aí, pegue a sua bandeira que tá aí. Vamos lá pra rua. Vamos apoiar. Vamos lutar pelo nosso Brasil. O Brasil tá precisando de nós, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho